Lá vai o Rômulo, partiu pra bola, é gol! Gol do Glória, Rômulo! Acertou o canto, mas a bola entrou Wesley. É, acertou o canto o Alan Tiago, mas o Rômulo bateu muito forte, bateu muito bem na bola. Gol do Glória, 1 a 0. Glória larga na frente, um chute muito forte do Rômulo no canto, não deu chance pro Alan. João Antônio. É, um chute no canto direito do goleiro, o canhoto não bateu cruzado, bateu ali naquela batida mais de segurança. O goleiro até saltou, mas não conseguiu pegar o Alan Tiago, o Vitor Júnior, camisa 10. Tá na hora de aparecer pro jogo, ele que foi muito mal, muito sumido, Marcelo. Que não é o titular, aliás, da equipe do Glória. Partiu pra bola, Vitor Júnior no poste! Explode no poste! Erra o primeiro pênalti, o Pelotas, Wesley! É, ele bate, ele tira o goleiro, né? Ele tira o goleiro, ele bate cruzado, mas bateu forte, bateu alto e a bola acabou estourando no travessão do goleiro. O Jorge Pelotas perde a primeira penalidade e larga atrás, João. Pênalti de quem tava com medo, hein? Soltar a bomba desse jeito, ele bateu perfeito contra o Monson. Goleiro de um lado, bola do outro. E aí ele vai e manda uma paulada no travessão. Não gostei. É o Barcos na bola. Vai o Barcos! Sai que é tua, Alan Tiago! Barcos, autorizado. Partiu pra bola, Barcos pra fora! Bora! Erra também o Barcos! A bola subiu demais, ela subiu demais! E erra também o Glória! Coloca pra fora o Gabriel Barcos, Wesley! É o chute do Barcos que foi com a perna direita, ele acabou isolando. Alan Tiago tava nela, mas ele bateu muito mal. Ela foi direto pra fora. O Pelotas tá vivo, agora perde a segunda cobrança, João. Tentou bater no ângulo, né, aquela cobrança. Cristiano, de perna direita ali, encontrando o ângulo, mandou forte demais. E agora Cristiano tem a oportunidade do empate pra equipe do Pelotas. Duas cobranças, 1x0 pra equipe do Glória. Pelotas vai bater só a segunda. Cristiano, ajeita com carinho, com fé no pé, autorizado. Partiu o Cristiano, autorizado ali pelo Wagner Echevarria. Lá vai o Cristiano, partiu pra bola bater, mas que isso! Pega o goleiro de novo! Pelotas desperdiçadas... Meu Deus, isso aí é a karma, né? Dois pênaltis desperdiçados, Wesley! É, o Cristiano foi meio displicente, Marcelo, sinceramente. Ele bate pro canto direito do goleiro Jorge, que cai. Bola a meia altura, bola fácil pro goleiro Jorge, que faz a defesa. O Pelotas erra o segundo pênalti, segue 1x0 pro Glória, João. É, mal batido, né? Ele até bate forte, bate no lado direito do goleiro, mas aquela batida alta, mas não tão alta assim, melhor pro goleiro. O goleiro caiu bem e fez a defesa, Xande na bola. Dois pênaltis pra cada lado, 1x0 Glória. 1x0 Glória, lá vai o Xande. Autorizado com o Alan Tiago, tá a torcida do Pelotas. Partiu pra bola, pega o goleiro! Alan Tiago faz a defesa e volta o Pelotas pro jogo de novo, Wesley! É, o Alan Tiago mantém o Pelotas vivo, Marcelo. Bola batida novamente, a meia altura no canto direito do goleiro Alan Tiago, e ele caiu muito bem pra fazer a defesa. Pra seguir o Pelotas vivo, dentro dessas cobranças, o Glória perde essa terceira penalidade, João. Pois é, muito mal batido, é o Adriel que tá na bola agora, hein? Jovem Adriel vai pra cobrança na oportunidade, na terceira cobrança do Pelotas, de empatar em 1x1, mas muito mal batido. Foi muito bem, caiu no canto certo, fez a defesa. O Alan Tiago, Adriel na bola. Adriel na bola, vamos garotinho, com fé no pé, vai ser autorizado. Lá vai o Adriel, bota talento que eu boto emoção. Vai que eu tô contigo, partiu o Adriel, bateu, é gol! Gol do Lobo! O Adriel empata! A sequência de pênaltis, Wesley! Não tá morto quem peleia, Marcelo. Adriel, goleiro pro lado, bola pro outro. Muito bem batido, como manda o figurino. Adriel coloca o Pelotas de novo, dentro dessas cobranças de penalidades. Três penalidades pra cada lado, e o placar é 1x1, João. 1x1, vai o 4, parece o Waldson na bola, mas muito bem batido, né? Deslocou o goleiro, bola no canto, rasteiro, bem no canto, né? Bem batido, então, agora tem a oportunidade, o Glória, de voltar à frente, mas o Pelotas empatou as cobranças, três pra cada lado, 1x1. Vai o Waldson, zagueirão pra fazer a cobrança. Vai ser autorizado, partiu pra bola, partiu o Waldson, pra fora! Errou o pênalti, o zagueiro do Glória! E o Pelotas volta pro jogo, Wesley! É como dizem, Marcelo, parece que o jogo virou, não é mesmo? O Waldson, camisa número 4, soltou a bomba, ela foi direto pra fora, foi por cima do gol do goleiro, Alan Thiago. O Pelotas agora pode saltar à frente no marcador, João. A bola foi parar no Rio das Antas, com tranquilidade inacreditável, que fez o Waldson isolou. E agora, zagueiro de um lado perdendo, vamos ver o zagueiro do outro lado, Yuri Bigode, na oportunidade de colocar o Pelotas na frente. Lá vai o Yuri Bigode, ele que tem uma história com o Esporte Clube Pelotas, desde a base, está aqui há muito tempo. Pode recolocar o Pelotas na frente, pode recolocar o Pelotas de novo no jogo. Partiu pra bola, com fé no pé, capricha Yuri, bota talento que eu boto emoção. Lá vai o Yuri, concentra garoto, autorizado pelo Wagner Echevarria. Lá vai o Yuri, pra bola, tomou distância, partiu pra bola, bateu, é gol, 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 é gol. Gol do Lobo, Yuri Bigode. E o Pelotas está na frente, e se erra agora, está na semifinal, está no jogo do acesso Wesley. É, o jogo virou e virou muito, Marcelo, linda cobrança do Yuri Bigode, goleiro pro lado, bola pro outro, bola no ângulo do goleiro, do goleiro do Glória, o Jorge. Muito bem batido, Pelotas está na frente, Vinícius Kiss, agora é tudo nas mãos do goleiro, o Alan Thiago, João. É, bem batido, vai à frente agora, Vinícius Kiss, precisa fazer, senão está na semifinal, Pelotas. Lá vai Vinícius Kiss, é contigo, Alan, é contigo, Alan, partiu pra bola, Vinícius Kiss, bateu, gol, quase, pega o goleiro. Goleiro, quase, pega o goleiro, mas o negócio é o seguinte, se fizer, termina, Wesley. Se fizer, termina, Marcelo, o pênalti bem cobrado, bem cobrado pelo Vinícius Kiss, o Alan chegou a acertar o campo, mas bola forte, rasteira, não deu pro goleiro o Alan Thiago, o Glória empata tudo, mas agora é a cobrança. É a cobrança do tudo ou nada, vamos ver quem vai pelo lado do Lobo, mas está 2x2, e se fizer, o Pelotas é semifinalista do campeonato Série A2. É a hora, é o jogo, é a bola do acesso. Léo Ferraz, Léo Ferraz. Quem tinha que ser. É a bola pra chegar no jogo do acesso. É a bola da tua vida, Léo Ferraz. É a bola da tua vida, Léo Ferraz. Contigo milhares de torcedor do Esporte Clube Pelotas. Capricha, garoto. É a bola da tua vida. Partiu, Léo Ferraz, bateu. Gol! Do Lobo! Do Lobo! Do Lobo! Do Lobo! Do Pelotas! Não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para a eternidade. O Pelotas, no drama dos pênaltis, desbloqueia mais um fantasma. Primeiro foi o Monson, depois foi o Internacional de Santa Maria. Agora foi a vez destes malditos pênaltis. O Pelotas está no jogo do acesso, nos pés do homem que acabou com a maldição dos pênaltis. Nos pés do homem que coloca o Pelotas no jogo do acesso, no jogo para subir. Um clube gigante que está muito próximo a 180 minutos. A 180 minutos de voltar para a elite do futebol. E Gaúcho faz a festa. Foi o pênalti da tua vida, Léo Ferraz. O Pelotas está classificado, Wesley. Está classificado, Marcelo. Pênalti muito bem cobrado pelo Léo Ferraz. Bola rasteira no canto esquerdo do goleiro Jorge, que não conseguiu chegar. O Pelotas faz 3x2 nas penalidades. O Lobo está classificado para o jogo do acesso. O Lobo está na semifinal do gauchão Série A2, João. Pênalti bem batido é o que entra. E essas penalidades mostram a gurizada do Pelotas. Adriel marcou o primeiro para tranquilizar. Bigode colocou na frente. E Léo Ferraz garantiu a classificação. Juntamente com Alan Thiago. Muito criticado, mas que aparece nas penalidades. E ajuda o Pelotas a chegar na semifinal. Está no jogo do acesso. O Pelotas. E aguarda para ver amanhã se será contra Veranópolis. Ou contra Inter de Santa Maria. É nosso caralho! 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 É nosso caralho!